METE BALA NO SAFADO METE PIRO NAS CAIXORRA O moleque é revoltado Sonho das faixas rosas Sua menor pit buzado Tá junto com as perigosas O moleque é bom de tiro Nós é bom de foda Separa a branquia ruiva Também a mulata Dá bala pra essas malucas Mais de vinte namoradas É tudo barraco louco Toma madeirada Chama todas bocas rosa Pra sair toda enxaca Aí, como minha vida tá boa Troco de mulher igual tô trocando de raí Ai, ai, ai Como minha vida tá boa Troco de mulher igual tô trocando de raí Oi meus corre, eu mesmo faço minha vida Não, desse jeito não Ouvi mais de bandido Oi meus corre, eu mesmo faço minha vida Tá uma bagunça, só falo que a festa é boa Quando tiver cheio de puta De porte, modelo raro, cor difícil de se achar Eu não tô valendo nada Mas eu tenho pra gastar Até o prêmio do BBB Eu já tenho e gera assunto Mas nem posso comentar Da minha goma e a capuca Onde é o meu refúgio Pouco assunto e várias gatas Todas no mesmo intuito Vem sentar pro magnato Ai meu Deus, fiquei maluco Todo dia agora é festa Moro do horário do luto Só gasto com quem não presta E meus corre, eu mesmo faço minha vida Tá uma bagunça E tá timidão, sabe? Quando chega todas Aí, como minha vida tá boa Troco de mulher igual tô trocando de raí Ai, 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 ai Como minha vida tá boa Troco de mulher igual tô trocando de roupa